Amados em Cristo Jesus, povo maravilhoso, povo lavado, remido, povo consagrado, povo preparado pra morar nos céus. Bom dia, bom dia meu povo lindo, bom dia pra Arassatuba, bom dia pra Brasil, bom dia pro mundo. Mais uma vez o Senhor está nos dando o privilégio, a honra de estarmos juntos para orarmos e buscarmos a presença do Senhor e sermos abençoados. E toda honra, glória, louvor e adoração seja dado ao nosso eterno e soberano Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que nos ama. Bom dia, Gislaine, bom dia pra você que está aí do outro lado da telinha e vai orar comigo. Bom dia pra Ivanilde, ô glória, louvado seja o nome do nosso eterno e poderoso Deus que sabe, que nos ama, que escolheu nós para esse dia tão maravilhoso pra nós estarmos na presença do Senhor. Bom dia Marcos Andrade, glória a Deus, que maravilha quando as pessoas se reúnem pra buscar para a presença do Senhor. Bom dia pra Paula, bom dia pra nossa irmã Lourdes Cardoso. Ô glória a Deus, louvado e engrandecido seja o soberano e eterno Deus. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Como é importante nós estarmos na presença do Senhor, como é bom nós sabermos que o Senhor nos ama. O Senhor quer nos dar a vitória. Bom dia pro Alain, bom dia José Dilma, ô lerda, bom dia povo abençoado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quem mais já chegou aí pra orar com a gente? Vamos compartilhando, vamos trabalhando pra Deus nos abençoar. Eu creio que hoje é um dia oportuno pras nossas bênçãos chegar até a nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor Todo-Poderoso que vai nos abençoar nesta madrugada. Ô maravilha de Deus, como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom saber que o Senhor nos ama e nos escolheu pra hoje sermos abençoados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Coloque aí, copo com água, peça de roupa de alguém que você quer que Deus abençoe. Bom dia, Marinei de Araruna. Coloque aí a fotografia de alguém que você quer representar. O documento de alguém que está desempregado, que está buscando por uma oportunidade, que tem causa na justiça. Coloque aí também a chave do carro, da moto, a chave da casa pra ser consagrado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Como é maravilhoso estar aqui, amados, juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Quem mais que já está aí? O Osney Ferracioli. Ô benção de Deus. Bom dia, Osney. Cadê a Adriana? Glória a Deus. Cadê a Helena? Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu me ler aqui no caderno o nome das pessoas pra quem nós devemos orar nessa madrugada. E Deus vai nos dar a vitória. Vamos orar pro Davi, Emmanuel e pra Gabriele, Vitória. Também vamos orar pro Leonardo, pra Kawane, pra Sarai, pra Kawan, pro Vitor Hugo, pro Miguel, pra Bruniellen, pra Isabela Ferracioli. Vamos orar também pra Yara, pro Carlos Roberto, pra Ana Letícia, pra Ana Luísa, pra Isabela, pra Rafaela, pro Gustavo, pra Elaine, pro Tiago, pro Anderson. Vamos orar também pro Valmir, pra Maria Gracimar, pra Castorina, pra Adália, pro Joaquim, pro Dadi, pro Reginaldo, pro Ricardo, pro Arrejane, pra Maria de Olíndia, para o Valdir e para o Antônio e pra você que está aí conectado pra orar conosco. Nós vamos também nesta madrugada estar lendo na palavra de Deus um versículo para a glória e honra do Senhor nosso Pai que certamente estará falando conosco e nos abençoando. Glória de Deus. Salmo 18. Olha quem está aqui. Bom dia, Mara. Oi, Mara. Beijo no seu coração, minha linda. Cadê o pastor Jaime? O Jaime? Cadê o Jaime? Glória a Deus. Salmo de número 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo. É o meu lugar forte. É o meu libertador. O meu Deus. A minha fortaleza em quem confio. O meu escudo. A força da minha salvação. E o meu alto refugio. Eita, este é o nosso Deus. Bom dia, Marcos Gobbi, cara gorda. Ô, Marcão, saudades, meu irmão. Não falou mais comigo, né? O Marcos é um rapaz, um cidadão muitíssimo ocupado. Mas, quando tiver um tempinho aí, Marcão, liga aí pra nós trocar umas ideias. Saudades de tu, homem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Gislaine diz que a live de ontem foi top, ao vivo, com a José Vilma Nascimento. Eita, baianinha danada, rapaz. Ela ora. E Deus abençoe e responde. Eu sei que milagres aconteceram ontem. Porque Deus é soberano e maravilhoso. Vocês já colocaram aí o copo com água, peça de roupa, fotografia, documento? Colocaram aí já as chaves? Já estão prontos pra serem abençoados? O que é que o Marcos tá dizendo? Eu sei aí, irmã. E aí, irmã? José Vilma, só nas live direto das festas. Eita, nós. Bom dia, Dália, minha cunhada. Bom dia, Joaquim. Bom dia pra nossa irmã Vanessa, pro Danilo, pro bebê Henrique, que chegou há poucos dias pra alegrar a família. Ei, mineiro, mais um netão aí pra tu curtir, hein? Bom dia pro Wesley, pra Fabiana. Bom dia pra família. Bom dia pro Sinclair. Pra família também. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, prontos pra orar? Prontos pra receberem a graça e a benção de Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que hoje é dia de bênção, eu creio que hoje é dia de milagre. Eu creio que hoje o Senhor vai bradar dos céus as bênçãos sobre nós. Eu sei que o nosso Redentor vive. Eu sei que Deus vai nos abençoar. Bom dia, Adriana Ferracioli. Glória a Deus. Eu sei que Deus nos ama e Ele vai nos dar pra nós o de melhor, porque Ele é bom. E a infinita bondade e misericórdia dEle dura para sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estou aqui dando uma olhadinha, só não estou esquecendo de ninguém. Glória a Deus. Quem já está conectado pra orar. E assim nós vamos ser abençoados. Porque Deus nos ama, queridos. Glória a Deus. Nós vamos orar pra garotinha, pra bebezinha Ana Cláudia. Ana Cláudia, né? Ana Cláudia. É a netinha da nossa irmã, Linda Alci. Não é, Linda Alci. Gilane, quem é, Gilane? Pra quem nós devemos orar? Tu falou ontem lá e eu esqueci. É da Evinha. É a neta da Evinha. É, é da Evinha. Nós vamos orar por ela. Deus conhece, Deus sabe, Deus vai visitar. Eu tô meio com a cabeça fraca aqui. Mas parece que Ana Clara, sim. É a neta da Evinha, que nos pediu oração ontem, como nós não estávamos em casa, eu não marquei o nome. E quando nós chegamos em casa, já muito tarde, eu não me lembrei. O sono bateu e nós dormimos e eu esqueci. Mas o Senhor sabe. E ele vai dar as bênçãos pra essa bebezinha que estava enferma ontem. Eu digo estava porque hoje com certeza não está mais. Deus entrou na causa e vai abençoar. Bom dia, Margarida. Ô Margarida, beijo no seu coração, minha querida. Que Deus abençoe você e a tua casa. As crianças crescidas, né? O esposo, toda a família. Margarida também fez parte da nossa mocidade. Quando nós congregamos juntos. Margarida, saudades daquele tempo. Como era bom, né? Mas tudo passa e nós estamos agora separados de ministério, mas não do amor de Deus. Glória a Deus. O Marcos Góvis que está travando muito hoje. Ô Marcos, aqui está normal, meu querido. Vamos orar que vai destravar, vai melhorar, vai ficar bom. E Deus vai nos recompensar e nos abençoar. Eita, minha esposa aqui do meu lado diz que está travando também. Opa, saudade, mas quem é vivo aparece. Pastor Valmir Abrego. Bom dia, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, um beijão é pra você, pra Lene, pra toda a família aí. Que bom que você está aí, meu querido. É bênção de Deus. É bênção, é bênção mesmo ter aí a presença dos irmãos. Prontos? Vamos falar com Deus? Vamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar? Ele está bem pertinho de você, sabia? Onde houver duas ou mais pessoas reunidas. Em meu nome eu estarei no meio deles. Essa é a promessa de Deus e Ele está cumprindo com suas promessas. Porque Ele é maravilhoso. Falemos com Deus. Soberano e eterno. Deus poderoso, Deus de amor e bondade. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Para ser abençoados. Para falar contigo. Para expressar as nossas necessidades. Para te agradecer, meu Deus. Pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida. Pelo teto que nos abriga. Pela nossa família linda que o Senhor nos deu. Pelo nosso celeiro abastecido. Pelo pão sobre a mesa. Pelo nosso salário. Pelo trabalho dos teus filhos. Te agradecer, Jesus. Pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Com certeza o Senhor está, nesse momento, abrindo as comportas dos céus e derramando sobre nós as copiosas bênçãos. E elas vão nos alcançar. Meu Deus, como é bom estar aqui falando contigo. Como é maravilhoso e importante, Senhor, nós sabermos que o Senhor nos ama. Fomos lavados e remidos. Fomos escolhidos. Às vezes, meu Deus, temos que passar por provas, lutas, tribulações, desertos. Passar pelo vale. Mas o importante é saber que o Senhor está do nosso lado. O importante é saber, meu Deus. Que o Senhor é o nosso Deus. Que nos escolheu. Que nos deu o privilégio de sermos chamados de filhos. Porque, altrora, éramos criaturas. Tu és o Deus bom. Poderoso. Galardoador. O Deus de misericórdia. O único. O exclusivo. Não existe outro além de ti. Por isso, nós. Clamamos por ti e adoramos o teu nome. Buscamos o Senhor. Porque nós sabemos que podemos achá-lo. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai eterno e bondoso. Eu creio que, nesta madrugada, milagre está acontecendo. Pessoas estão sendo libertas e curadas. Pessoas estão sendo visitadas pelo Espírito Santo, pessoas estão sendo guardadas e protegidas do mal e perigo. Cura estão sendo visitadas pelo Espírito Santo, pessoas que nos pediram oração estão sendo visitadas agora. Que o Senhor, meu Deus, levanta do trono, Senhor, estenda as tuas mãos em nossas direções. Nos dê a graça, nos dê a graça, nos dê, Senhor, as bênçãos que precisamos. Deus, meu Deus, nós sabemos que provas teremos que passar, dificuldade teremos que enfrentar. Mas o Senhor está do nosso lado e não vai deixar-nos cair. Vai nos sustentar, vai nos proteger, vai nos guardar. Porque o Senhor é bom. A tua graça nos basta, Senhor. Oh, meu Deus. Destrava, Senhor, essa live. E as pessoas estão dizendo que está travando. Mas aqui, pra mim, está normal, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão agora orando comigo, Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Deus, essas pessoas de fé, essas pessoas corajosas, essas pessoas que estão, Senhor, realmente com desejo de fazer a obra de Deus, de servi-lo, de estar na tua presença. Não tem preço, meu Deus, que impeça dessas pessoas estarem aqui na nossa live pra orar, falar contigo. Tenha misericórdia, Senhor. Destrava-se, Senhor. Quebra essa barreira, Senhor, pra nós. Não deixa, meu Deus, o inimigo fazer, meu Deus, as tuas artimanhas, mas que o Senhor liberta, que o Senhor abençoa, que o Senhor não deixa. Ele impediu de nós falarmos contigo. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, meu Deus. Que o Senhor abençoe aqueles que estão orando comigo, Senhor. Ô, Jesus, o que está acontecendo, meu Deus. Mas o Senhor vai abençoar essas pessoas da mesma forma. Que o Senhor vai abençoar, meu Deus, as nossas vidas. Ninguém vai impedir, meu Deus, de sermos abençoados nessa madrugada. Eu creio assim, quando a benção é grande, o inimigo tenta impedir, o inimigo tenta. Mas o Senhor não vai deixar sermos envergonhados. E nós vamos receber as bênçãos. Foi pra isso que o Senhor nos trouxe aqui. Foi pra isso que o Senhor nos deu a oportunidade. E o Senhor vai honrar a nossa fé. O Senhor vai abençoar todos os irmãos que estão aqui na live orando comigo. Nós vamos, Senhor, estar lhe apresentando os nomes das pessoas. E o Senhor há de visitá-los. A Gisânio, o Roberto e a Caroline, Senhor. A Alã, o Alã e a Paula, Senhor. A José Vilma com toda a sua família. O Edivaldo. As filhas, o filho. Os genros, a noros, os netos. As netas lindas. Que o Senhor visita, meus Deus. Que o Senhor abençoa Lourdes Cardoso, o Júlia, o Michel, o Alex, a Soelia, a Nádia, as crianças. Abençoa a Marineide, o Carlos Antônio, os filhos, as noras, netos. Abençoa a Ivanilde, o Marcos. Abençoa a Elô. Elô, bom dia. Jesus te ama e eu também. Abençoa a Mariana. O Osney Ferracioli. Abençoa, meu Deus. A Adriana, a Isabel. Abre a porta do emprego pra tua filha, meu Pai. Abençoa a Mara, pastor Jaime. Cubra essa família com a tua graça e sangue. Abençoa o Marcos Gobi, a Silmara. Abençoa também, meu Deus. A Dúbia. Abençoa, meu Pai. Glória a Deus. A Adália, o Joaquim, a Vanessa, o Danilo, toda a família. Vai derramando a tua anção. Abençoa, Jesus. A Margarida Oliveira, o Sérgio, os filhos. Abençoa, meu Pai. Glória a Deus. O pastor Valmir Abrego. A pastora Leme. Glória a Deus. Abençoa também nessa madrugada, Jesus. Glória a Deus. Pastor Jaime, a Mara. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa o Ney, a Adriana, a Isabela, Senhor. Derrama a tua unção, a tua graça, o teu amor. Oh, Jesus. Nós cremos no teu milagre. Abençoa a minha esposa que está aqui do meu lado, a Renata, a Rafaela. Abençoa o Roberto, o Gilberto, a Eliane, a Graziella, a Isabele, a Caroline, a Letícia, o Diego, Samuel. Estenda as tuas potentes mãos, Senhor, sobre essas pessoas. Cubra-nos com a tua graça, com o teu amor. Estenda as tuas mãos e faça o milagre acontecer. Nesse instante, nós vamos desfazer toda a obra do inferno, que vai cair por terra. Vai ser desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Toda a obra do diabo que tenta impedir de sermos abençoados, que quer nos derrubar, que quer nos atingir, que quer fazer com que nós percamos a fé, que quer esfriar a nossa comunhão com Deus. Está sendo repreendido nesse momento. Que a obra do Senhor continue permanente em nossas vidas. Que a graça do nosso Deus esteja caindo agora sobre cada um dos teus filhos. Que as bênçãos de Deus estejam nos alcançando para a honra e glória do eterno e poderoso Deus. Eu creio, Jesus, que o Senhor está derramando a unção sobre a nossa irmã Maria Paula com toda a sua família. Sobre todos os irmãos que estão conectados. Eu creio, Jesus, no grande milagre. Eu creio, Senhor, que o Senhor está trabalhando por nós. Que o Senhor, meu Deus, faça a tua obra em nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos sobre nós nessa madrugada. E que todas as bênçãos dos céus caia sobre nós. Em nome de Jesus. Eu profetizo agora a cura sobre os enfermos. As bênçãos espirituais, materiais, conjugais, familiares, para todas as irmãs e irmãos que estão orando comigo. Eu profetizo a bênção financeira. Todos os problemas sejam resolvidos para a glória e honra do santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Bendito seja o Senhor, o Todo-Poderoso. Aquele que fez os céus e a terra e nos ama. Que esse dia seja de vitória, conquista, muita alegria, muita paz, realizações, sonhos, curas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos dê a graça. Que o Senhor nos estenda as mãos. Glória a Deus. Colocou o seu copo com água aí, meus irmãos. Deus vai ungir essa água agora. Vai consagrar a peça de roupa, a fotografia e o documento. E o Senhor vai estender as mãos sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. E assim seja para todos sempre. Bendito seja o Senhor que fez os céus e a terra. Coloca a tua água agora na presença do Senhor e tome ela com fé. Deus vai abençoar as nossas vidas. Glória a Deus. Tome a tua água com fé, filhos. Graças ao nosso eterno e bom Deus. Cremos que o milagre aconteceu. E aqueles que estão com muita fé em Deus. Vai ser abençoado nesta madrugada. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Receba aí, tome posse aí. Em nome do Senhor. E que a graça de Deus permaneça em ti. Agora e para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Esteja viva e reine em cada coração. Agora e para todos sempre. Amém. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença. Que Deus retribui bênçãos para você e para o teu lar. E que a meia-noite que vem vamos estar aqui novamente. Para glorificar ao nosso Deus e sermos abençoados. Que o Espírito Santo esteja guardando e livrando de todo o mal. Todos vocês em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Pelo carinho, pelo amor expressado por minha pessoa. Muito obrigado. Eu amo todos vocês de coração. E creio que milagres vai acontecer nesse dia. Tome posse aí. Receba aí. Receba. Receba em nome de Jesus. E assim seja. Para todos sempre. Amém. Beijo. No seu lindo coração. Durma com Deus. Amém.